Já começo assim, mostrando essa vista aqui para o mar Estou num apartamento em Benhamar, em Intermares Olá pessoal, Sinata Cordeiro Eu sou corretora de imóveis em João Pessoa, na Paraíba e em Cabedelo Especialista na área da praia, para você que quer ter qualidade de vida e morar na praia Assim ó, com esse vento batendo e esse clima maravilhoso que tem João Pessoa em Cabedelo Um excelente apartamento com 72 metros, 2 quartos Uma vaga de garagem bem espaçosa que cabe até 2 carros E o apartamento está bem conservado, bem cuidado Eu vou mostrar os detalhes aqui para vocês Depois a gente vai para a área de lazer Vamos lá conhecer? E aqui pessoal, o apartamento ele é bem espaçoso Por ter 72 metros com 2 quartos Ele tem uma sala super ampla Bem ampla mesmo E essa varanda aqui tem um janelão enorme Olha, esse janelão aqui ó Muito, muito grande mesmo Que aí tem essa janela para o nascente e essa para o sul, certo? Vai construir um prédio aqui Mas o prédio não pega toda a parte desse prédio Ele vai até... tem uma limitação, certo? Mais ou menos aqui ó Então daqui para lá você atravessou a rua Está na praia, certo? E aí tem um projeto, né? Que vai ter um calçadão que vai seguir Que é... já coloquei até um vídeo Vou deixar o link aqui nesse vídeo também Que é o projeto aqui de Cabedelo Onde vai fazer a ligação dos bairros, né? Poço, Punta de Campina, Intermares E vai ter uma pista de ciclismo Vai ficar muito legal A orla vai ficar linda, linda, linda Aqui ó, esse espelho que vai até o chão E os quartos ficam bem divididos, ó Bem separado da sala Aqui a parte íntima, né? Dos quartos Os quartos tem um tamanho excelente Ó, os armários tudo bem novinho, ó Bem novinho Daqui também você ainda vê o mal E aqui, ó A parte também de armários Muito bem conservado Muito ventilado Ó o tamanho dessas janelas bem amplas Que eu sei que vocês gostam de janelas amplas, né? A gente tá numa cidade que tem um clima tropical Então a ventilação, claridade é muito importante Aqui essa suíte também tem um tamanho muito bom Janelas bem amplas Certo? Aqui atravessou a rua, está na praia E estamos também perto da Mar Vermelho Que tem toda a parte de comodidade Que você precisa pro seu dia a dia Supermercados É... Pra comprar frutas Tem também uma parte que é só É como se fosse um mercado público Mas não é um mercado público O pessoal colocou umas barraquinhas Aí vende água de coco Vende frutas Ficou bem legal Tem o pessoal que vende um peixe fresquinho Camarão Aqui em Termares Você se sente meio que no interior Porque em Termares é um bairro pequeno É um bairro que você tem a praia aqui Em todo canto Você tá na BR e logo já chega na praia É muito perto Tem um calçadão maravilhoso E o clima aqui é como se você estivesse veraneando o ano inteiro É um clima O clima de Intermares É assim Quem já morou e conhece Comenta aí Pra não me deixar mentir, né? Assina embaixo aí quem conhece, gente Porque realmente Intermares tem essa... Esse clima assim maravilhoso E aqui, ó Esse apartamento foi reformado Toda essa parte aqui de bancada Esse aqui é um nano glazed Muito bonito, né? Esse branco fica chique Fica bonito Ó, os armários tudo novinho Tudo novinho Essa cozinha É uma cozinha bem clara E a área de serviço aqui Separada Tem um tamanho bom também, ó E aqui, gente Quando... Como tem essa janela aqui Que pega o sol Que é essa parte aqui Que pega o poente Nessa área de serviço Então você tem aqui sol Pra secar suas roupas Né? E ainda tem a circulação de vento Porque eu tenho entrada e saída de vento Isso é muito importante Muito bom Esse apartamento é ótimo Vou descer agora Pra mostrar um pouco Da área de lazer E também Do calçadão Aí A questão da localização A proximidade do mar Pra vocês Certo? E eu espero que tenham gostado, né? Vamos agora comigo Olhar a parte toda lá embaixo A praia Logo aqui A poucos metros Vem comigo agora Com essa área de lazer Ó, gente A vaga de garagem, ó É essa vaga aqui, certo? Que aí Ela é coberta Mas se tiver outro carro Pode usar esse aqui, ó Também Mas no documento É uma vaga, certo? Vou mostrar agora a piscina Aqui, pessoal O hall, ó Desentrada Certo? O prédio Ele possui Um elevador Aqui o elevador Portaria A portaria É durante o dia, certo? Não tem porteiro à noite Tem o salão de festas Certo? E essa piscina aqui Maravilhosa Aqui, ó A piscina E o mar Já aqui, ó O que é o mar O mar E o mar O mar Piscina Piscina O mar O mar Do mar Tire O mar Tchau.